O Núcleo de Leiria 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 de minorias étnicas ou religiosas e é importante o livre marcar a posição e nós marcarmos a posição enquanto pessoas que o racismo e estas pessoas não devem ser instrumentalizadas como um instrumento político para ganhar votos e para excluir estas pessoas da nossa sociedade. Nós queremos uma junta, uma freguesia com mais inclusão, mais justiça, mais ecológica e mais igualitária, prometemos fazer uma campanha sempre pela positiva e participar nela de forma democrática, com as nossas ideias e não com críticas. Nós temos cinco áreas principais de atuação, são elas o ambiente e as áreas verdes, a economia local e a agricultura, a cultura e cidadania, a mobilidade e a democracia participativa. Só para falar aqui de algumas propostas que nós achamos importantes, não menos que as outras, mas não temos espaço para tudo, gostava de mencionar aqui a nossa proposta de um projeto piloto, um estudo de rendimento básico incondicional na freguesia, que serviria para depois aprofundarmos e estudarmos quais seriam os benefícios, que nós acreditamos que existiriam muitos benefícios na população e depois estender este rendimento dentro da freguesia ou do município ou, porventura, no país. Porque nós acreditamos que uma pessoa que se veja privada de um rendimento, de um salário, não deve ser privada de uma vida ou de uma habitação. Este rendimento, a nossa proposta também pressupõe ou pode incluir o estudo deste rendimento básico incondicional com uma moeda complementar, algo que teria de ser estudado, mas que já foi aplicado de uma forma muito interessante na Coreia do Sul. Para além destas questões, passando agora para a mobilidade, é também um dos nossos focos reduzir e limitar a velocidade dos automóveis dentro da cidade para 30 km hora e incentivar a utilização dos transportes públicos e reconfigurar as ruas de forma a que a mobilidade leve seja mais segura e mais convidativa, porque ao ser mais segura vai-se tornar automaticamente mais convidativa e temos uma menor dependência da utilização do carro. Nesse sentido, queremos devolver a cidade às pessoas, aumentar o número de espaços comuns, espaços verdes, bancos de jardim, bancos nas ruas em vez do carro. E temos o caso especial na freguesia da Tapada das Mercês, que são 40 hectares que estavam reservados à exploração imobiliária, já passou o prazo e nós acreditamos que existe a possibilidade de criar ali um espaço de convívio, de lazer, até de cultura e temos a ideia de, se calhar, criar lá a nova Biblioteca das Mercês. É também importante dar ferramentas para que as pessoas vivam e trabalhem na freguesia e por isso nós também propomos a criação de um espaço de co-working no atual mercado das Mercês que está inactivo e é, por acaso, imediatamente por cima da Casa da Juventude e achamos que haveria ali uma ótima sinergia entre as duas instituições, entre os dois espaços comunitários. E propomos também a criação de hortas urbanas, hortas comunitárias, em que as pessoas possam utilizá-las para subsistir e para, talvez, vender os seus excedentes nos mercados locais, quem sabe utilizando a nossa moeda complementar da freguesia. Acreditamos que é importante ter uma junta de freguesia que disponha informação aos seus cidadãos, com informação livre e aberta, e pretendemos criar a Casa do Fregues, que seria um mecanismo de explicitação de qualquer dúvida dos cidadãos em relação à sua vida na freguesia, no município, para que nenhum direito não seja realizado por falta de informação. Queremos também incluir toda a população, uma freguesia mais inclusiva, e por isso propomos a criação da provedoria da pessoa com deficiência e também a capacitação dos funcionários da junta de freguesia para aprenderem a falar língua gestual portuguesa. Para quem quiser ver estas outras propostas também que nós achamos importantes, o nosso programa está no site do Partido Livre. Eu queria terminar agradecendo aos membros que iniciaram esta caminhada em Sintra. Foi com a força deles que eu me tornei membro do Partido Livre, já tinha feito parte das listas em 2019, mas senti que realmente com o poder local, com a participação local, é uma forma muito boa, muito nobre de fazermos a diferença nas nossas comunidades e por isso juntei-me ao Partido. E agora estou aqui como candidato, mas igualmente eu sou candidato, como o João, o João e o Miguel, o Luciano, o Sabugo e a Eunice. Somos todos candidatos e convido-vos a aparecerem em Sintra, em Algarão e Martins, para nos ajudarem na campanha, para se divertirem connosco e mostrarmos as nossas ideias. Nós achamos que podem mudar o mundo e é preciso as pessoas saberem que as nossas ideias podem mudar o mundo. Obrigado e Viva o Lima!